A roxadeira do Brasil, vai! Tu vai sentar sob a luz, o luar de costas, pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz, o luar de costas, pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz, o luar de costas, pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz, o luar de costas, pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz, o luar de costas, pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz, o luar de costas, pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz, o luar de costas, pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz, o luar de costas, pra mim, de frente pro mar Tu vai sentar sob a luz, o luar de costas, pra mim, de frente pro mar Quem falou que eu sumi, eu tava, 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 tava bem aqui